Música 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 Que haja coração É, eu acho mesmo que haja coração Para aguentar a seleção brasileira Do Tite Seleção brasileira é essa, velho Que eu vou te falar uma coisa, hein Tudo bem que jogou com muitos desfalques Diante do Chile, etc Mudou o grupo muito Mas o Brasil realmente não empolga, né O Brasil ele vem ganhando Vem burocraticamente ganhando Mas o Brasil não está legal E eu acho que as escolhas não tem sido boas Agora de fato o Brasil vai enfrentar essa Argentina aqui, ó Nessas eliminatórias o Brasil vem deitando 21 pontos, 7 jogos 7 vitórias, 17 gols feitos 2 sofridos Então os números do Tite são imbatíveis Não tem o que falar A Argentina vem com 15 pontos 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates Também não foi derrotada ainda Bom, o Brasil vem de uma vitória minúscula Diante da seleção chilena Fora de casa por 1x0 E a Argentina ganhou da Venezuela por 3x1 Esse jogo O Brasil ainda vai ter muitos desfalques O Brasil tem muitos jogadores aí ainda Que não foram liberados pela Premier League Pela La Liga, enfim E a Argentina vai ter um time também Que está um pouco desfalcado Não muito Deve ter Messi, Lautaro e Di Maria Eu acredito, né? Não vi ainda o time da Argentina Mas naquilo que eu li Praticamente é isso, tá? É... E assim O que eu precisava dizer pra vocês É o seguinte Eu não confio no Brasil hoje Tá? Se o Brasil estivesse completinho Mesmo burocraticamente jogando Sem jogar um futebol muito bonito Eu acho que é ok Daria pra conseguir alguma coisa O Brasil O Brasil assim Muito mais Cauteloso O Brasil muito mais Com o Vini Júnior Sendo secretário de lateral O Brasil com muitas trocas E principalmente Com as erradas mexidas do Tite Na minha opinião Sem dar valor ao Hulk Enfim E principalmente, cara O Neymar Visivelmente fora de forma O Neymar pode até jogar aí, velho Pode até deitar e rolar Não é o que parece O Neymar não tá legal Parece que tá bem fora de forma Então eu vejo O valor no seguinte Aqui, ó Então o Brasil aqui, galera Vocês vão ver aqui no favoritos O Brasil tem menos 0,25 Por que que tem menos 0,25? Porque eu não mando de campo O jogo vai ser em São Paulo, né? Se não me engano Aqui no estádio do Timão Não é isso? Tenho certeza Mas acho que o jogo aqui Na Arena Corinthians Bom É isso mesmo Na Neokímica Arena O Brasil não tem Qualidade o suficiente Hoje pra gente falar Que ele é muito acima da Argentina E o time da Argentina Não é um time muito técnico e tático É difícil confiar nessa Argentina Mas eu tô vendo o valor do mais 0,25, tá? Porque a Argentina Vem mais titular Com menos desfalques, né? O Brasil vem muito mexido Muito mudado O Brasil vem sobre fortes críticas O Tite meio que O Tite não tem mais aquela carisma Como tinha antes E a Argentina Vem mais moralizada Depois de ter levado A Copa América No Brasil Então na moral, velho Eu acho que Era jogo pra DNB Era jogo pra DNB Na minha opinião E os oddmakers Deram o menos 0,25 Pro Brasil Deixando a Argentina Como underdog Muito pelo mando de campo Eu não acho que o mando de campo Reflita tanto nessa partida aqui Com os jogadores tão rodados, né? A gente sabe que aí A torcida tem feito falta No futebol E por mais que tenha Torcedores Não terá a casa cheia Acho que se eu não me engano Tem uma parcela mínima, né? De torcedores E também é o seguinte Torcedor do Brasil Não faz tanta diferença assim Não tem tanta paixão Pela seleção Como tinha antigamente Eu acho Mais 0,25 da Argentina Uma boa aposta Não é a aposta do ano Uma aposta maravilhosa Mas eu acho boa Tá ok? Uma boa aposta Então por isso Eu vou de mais 0,25 A Argentina aqui E tem bolão Beleza? Tem bolão valendo uma banca De 250 reais Na Campo Bet Coloca aqui, velho Coloca aqui Aqui no comentário O teu palpite Tá legal? O teu palpite Junto com o teu palpite O minuto do primeiro gol Para critério de desempate Fechado? Tamo junto Diz aí se você concorda ou não Com a minha opinião Somos livres aí Para debater Fica muito à vontade Tamo junto Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Faz parte aqui da nossa equipe Porque já tá Nosso time tá chegando Em quanto, velho? 205 mil inscritos Meu Deus do céu Voa! Tamo junto Bora que bora Fui!